Olá, pessoal, estamos começando mais um Minuto Elevam. Hoje, 25 de novembro de 2020, mais uma sessão de alta para o índice Bovespa, que no dia de hoje apresentou valorização de 0,32%, e no acumulado dessa semana já tem ganhos de 3,86%. A marca dos 110 mil pontos foi ultrapassada, e no dia de hoje o destaque de alta ficou por conta das ações da Petro Rico, subiu em torno de 5%, acompanhando a valorização do petróleo. O petróleo grande hoje subiu 2%. Destaque de alta também para a CVC, que teve forte valorização de 9,8%, após a companhia ter seu rating elevado. Já as blue chips, que vinham ao longo do início dessa semana com uma forte pressão de alta, tiveram um movimento de realização de lucros no dia de hoje, com os investidores preferindo zerar suas posições, aguardando o feriado que acontece amanhã nos Estados Unidos. Por lá, amanhã é dia de ação de graças, e por isso as bolsas não vão funcionar. E com isso também alguns dados que seriam divulgados amanhã foram antecipados para hoje nos Estados Unidos. Hoje cedo a gente teve a divulgação do PIB analisado do terceiro trimestre de 2020, que veio em linha com o esperado. O S&P 500 encerrou o dia de hoje, com leve queda de 0,16%. Passando agora para o dólar, ele se enfraqueceu na sessão de hoje, frente às moedas emergentes. O real foi uma das moedas que mais se valorizou no dia de hoje. Por aqui, o dólar encerrou com queda de 1%, cotada a R$ 5,32, com os investidores com maior apetite ao risco e também animados com a sinalização de que a Janet Yellen vem assumir o cargo de secretária do Tesouro durante o governo do presidente Biden. Bom, e esse foi o nosso Minutella de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho